Boa tarde a todos. Havendo o quórum regimental e invocando a proteção de Deus, declaramos abertos os trabalhos da presente sessão plenária de 1º de agosto de 2022. Solicito ao vereador secretário, vereador Romildo, que proceda à leitura do pedido de licença. Ofício número 01-2022. A sua excelência, senhor Alessandro D'Ausoto, presidente do Poder Legislativo, Gabinete da Presidência. Com base na Lei nº 6.745, 29 de setembro de 2020, em seu artigo 7º, inciso 4º, solicito licença do cargo de vereador do município de Erechim pelo prazo de 20 dias a contar da data de 15 de julho de 2022, conforme certidão em anexo. Desde já solicito a convocação do respectivo suplente, Carlos Antônio de Freitas Lemos, vereador da bancada do PSDB. Por motivos pessoais, José da Cruz, bancada do PSDB. Por motivos pessoais, Emerson Santarém, bancada do PSDB. Lido, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Romildo. Dando sequência à sessão, coloco em apreciação a seguinte ata. Ata da 23ª sessão plenária ordinária de 25 de julho de 2022. Vamos abrir, então, as inscrições para discussão da ata. Abertas as inscrições. Encerradas as inscrições. Vamos abrir o processo de votação da ata. Lembrando que o sistema mudou, então, são 15 segundos para a votação das matérias. Fiquem atentos, então, a esse tempo. Aberta a votação. Aprovada a ata, então, com 14 votos favoráveis, uma abstenção e uma ausência. Quem mais não conseguiu votar? Foi computada. Solicito aos presentes que prestemos um minuto de silêncio em pesar pelo falecimento. Do senhor padre Altair José Estefan, a pedido da vereadora Sandra Piccoli. Do senhor Antônio... Creio que seja interessante, então, fazer pela casa. Do senhor Antônio Antunes de Araújo, a pedido do vereador Sérgio Alves Bento. Da senhora Salete Pisoni, do Santos, a pedido da vereadora Sandra Piccoli. Do senhor Albino Decarli, a pedido do vereador Sérgio Alves Bento. E do Nadir e do Anacleto. E do senhor Antônio Antunes de Araújo, xin tracto. Do senhor Hamalo, xin tracto. E do senhor Antônio Antunes de Araújo, xinrique. Obrigado. Para que conste em ata, também a pedido do vereador Naximandro, um minuto de silêncio do senhor Augusto de Brito. Saudar a presença dos dois ex-presidentes, Brito e Zé da Cruz, da imprensa, na pessoa do Nico e as demais pessoas que nos acompanham hoje na sessão. Solicito ao vereador secretário que proceda à leitura em bloco dos requerimentos de informação e pedidos de providência. Sem antes cumprimentar o Márcio e a Camila, lá do Hospital Santa Terezinha, que também estão presentes. Requerimento retirada de proposição número 36-2022. Requer nos termos do artigo 76 do Regimento Interno a retirada de tramitação da emenda modificativa número 2-2022, que modificava o projeto de lei complementar 024-2022, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Fundação Hospitalar Santa Terezinha, alterando o parágrafo 5º do artigo 5º. Vereador Anacleto Zanella, bancada do PT. Requerimento de informações número 58-2022. Vereador Claudemir de Araújo. Requer do Poder Executivo informações a respeito da evolução dos serviços, recursos e funcionários da Fundação Hospitalar Santa Terezinha, no período de 2010 a 2022. Requerimento de informações número 59. Vereador Anaximandro Pessim. Requer do Poder Executivo municipal informações sobre quais medidas e estudos estão sendo adotados para a modernização e evolução do transporte coletivo urbano. Pedido de providências 522. Vereador André Jukowski. Solicita aos órgãos competentes do Poder Executivo que seja realizada a troca de placas de sinalização nas proximidades da Cantina Andreola, Rua João Maciã, 108. Pedido de providências 526. Vereador André Jukowski. Solicita aos órgãos competentes do Poder Executivo por meio de pasta competente o estudo de viabilidade para que seja feita a pintura na escola Ruter Alberto von Mullen. Pedido de providências 527. Vereador Claudemir de Araújo. Solicita aos órgãos competentes do Poder Executivo municipal que seja disponibilizado espaço gratuito para artesãos de Erechim durante a FINAP 2022. Pedido de providências 528. Vereador Romildo. Solicita aos órgãos competentes do Poder Executivo a manutenção do asfalto e o fechamento de buracos na rua Sueli Maria Gerardello, no bairro Paial Grande. Pedido de providências 529. Vereador Claudemir de Araújo. Solicita aos órgãos competentes a adesão ao programa Nenhuma Casa Sem Banheiro do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Pedido de providências 530. Vereador Claudemir de Araújo. Solicita aos órgãos competentes que os setores públicos exijam dos contribuintes em caso de emissão de cartões do SUS e das UBSs em cadastros sociais, oficiais e benefícios do município a apresentação do título eleitoral. Pedido de providências 531. Vereador Claudemir de Araújo. Solicita aos órgãos competentes urgente operação tapa-buracos na rua Gomercim do Zafari. Pedido de providências 532. Vereador Renan Socol. Solicita, com base no regimento interno 93 da Câmara, solicita por parte do setor competente da Secretaria de Saúde a aplicação do teste no âmbito de unidades de saúde, escolas e creches para facilitar o diagnóstico precoce do transtorno do aspecto autista. Subscrito por Sérgio Alves Bento. Pedido de providências 533. Vereador Claudemir de Araújo. Solicita aos órgãos competentes do Poder Executivo a implantação de espaço destinado para carga e descarga na rua Pedro Álvares Cabral, em frente ao número 921. Pedido de providências 534. Vereador Sérgio Alves Bento. Solicita aos órgãos competentes o asfaltamento da rua Alvarez e Isidro Cofi, bairro Atlântico. Pedido de providências 535. Vereador Sérgio Alves Bento. Solicita aos órgãos competentes do Poder Executivo melhorias na rua Cesarino Lopes, bairro Atlântico. Pedido de providências 536. Vereador Anaximandro Pessim. Solicita aos órgãos competentes do Poder Executivo a manutenção da tampa quebrada do bueiro na esquina da Avenida Uruguai, com a rua Marcelino Ramos. Pedido de providências 537. Vereador Anacleto Sanela. Solicita aos órgãos competentes providências para a instalação de lâmpadas na rua Aleixo Maurício Pucci, bairro Cotrel. Pedido de providências 538. Vereador Claudemir de Araújo. Solicita aos órgãos competentes do Poder Executivo ampliação do prazo de recebimento dos vales transportes na forma de fichas azul da empresa de transportes Gaurama, até o final de 2022. Pedido de providências 539. Vereador Anacleto Sanela. Solicita aos órgãos competentes providências para que seja feito o calçamento na rua Aleixo Maurício Pucci, no bairro Cotrel. Pedido de providências 540. Vereador Anacleto Sanela. Solicita aos órgãos competentes do Poder Executivo providências para fazer a sinalização de carga e descarga na rua Andradas em frente à antiga Index. Lido, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Romildo. Passamos agora à ordem do dia. Solicito ao vereador secretário que proceda à leitura do ofício de urgência do projeto de lei 118 de 2022. Excelentíssimo senhor vereador Alessandro Dauzoto, presidente do Poder Legislativo. Encaminho-lhe em caráter de urgência o projeto de lei 118 que autoriza a Fundação Hospitalar Santa Teresinha de Erechim a contratar em caráter temporário um auxiliar de serviços gerais, um técnico de enfermagem para desenvolvimento das atividades junto à educação, a fundação, para substituição de profissionais afastados. Atenciosamente, Paulo Alfredo Polis, prefeito municipal. Lido, senhor presidente. Presidente, possível inversão da pauta provar os projetos 024 e 025 do Legislativo? Que as famílias se encontram presentes. A pedido do vereador Anax, solicito votação para inversão de pauta dos projetos legislativos 024 e 025. em votação. Aprovado, então, com 16 votos favoráveis. Solicito ao vereador secretário que proceda à leitura, então, dos projetos de lei legislativo 024 e 025. Projeto de lei ordinária e legislativo número 024-2022, denomina a artéria de nossa cidade de rua Guilherme Teixeira, agricultor. Comissão de Constituição e Justiça, parecer constitucional, relator, vereador Juarez Bernardi. Comissão de desenvolvimento social, parecer favorável, relator, vereador Jurandir Pezenato. Projeto de lei ordinária e legislativo número 025-2022, denomina a artéria de nossa cidade de rua Balduíno Muneroli, eletricista. Comissão de Constituição e Justiça, parecer constitucional, relator, vereador Juarez Bernardi. Comissão de desenvolvimento social, parecer favorável, relator, vereador Jurandir Virgílio Pezenato. Lido, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Romildo. Vamos abrir, então, o período das inscrições para a discussão dos projetos de lei 24 e 25. Abertas as inscrições. Encerradas as inscrições, com a palavra o vereador Naximandro. Boa tarde a todos, boa tarde à mesa, boa tarde aos colegas, seja bem-vinda, colega. Boa tarde a todos que nos acompanham presencialmente e os que assistem via rede social. Colegas, foram protocolados dois pedidos para a designação de nome de rua, duas pessoas idôneas, que muito fizeram por nossa cidade. Vou ler a justificativa com o breve e sucinto histórico de cada um deles. Guilherme Teixeira, nascido em 15 de 11 de 1939, em Jacutinga, construiu a sua família com Rosa Teixeira, quando se casou em sua adolescência. Fruto deste casamento, gerou 10 filhos. Os filhos geraram 16 netos, 8 bisnetos e 4 tataranetos. Guilherme era agricultor e, após se aposentar, mudou-se para o bairro Atlântico, em Erechim, onde permaneceu com a sua vida social ativa, muito contribuindo para a construção de nossa sociedade. Faleceu no feriado de Nossa Senhora Aparecida, no dia 12 de 10 de 19. Balduíno Munderali, filho de João Muneroli e Vidalino dos Santos, casado com Elma Elzira Muneroli, pai de Marli, João, ele era eletricista, até aposentar-se. Nascido em Carazinho, em 25 de setembro de 1928, trabalhava na sede Carazinho até 1952, quando mudou-se para Erechim, em 1960. Em virtude da transferência de unidade da empresa, iniciou o trabalho na sede Erechim, em 1961, onde trabalhou por 33 anos até sua aposentadoria em 1994. Morou na rua José do Patrocínio, em São Cristóvão, por 43 anos. Diga-se, eu o conhecia e era uma pessoa excepcional. Pai e avô exemplar, prestigiado por seus colegas de trabalho e pela comunidade onde vivia. Senhores, a breve relato de duas pessoas que muito fizeram por nossa cidade, que merecem de nós todo o respeito e que terão seus nomes perpetuados em cada rua e em cada pessoa que por lá passar. Peço a todos o voto favorável para que sejam honradas ao nível que merecem. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Anaximandro. Vamos abrir as inscrições para a justificativa de voto. Encerradas as inscrições, vamos abrir, então, o processo de votação. Primeiramente, o projeto de lei legislativo número 024, que denomina a artéria de nossa cidade Rua Guilherme Teixeira, agricultor. Em votação, vereadora Anacleta, o tempo. Aprovado, então, com 16 votos favoráveis. Projeto de lei número 25, legislativo, denomina a artéria de nossa cidade Rua Balduíno Muneroli, eletricista em votação. Aprovado, então, com 16 votos favoráveis, o projeto de lei legislativo número 25, que denomina a artéria de nossa cidade Rua Balduíno Muneroli, eletricista. Senhor presidente, se pudermos suspender a sessão por 5 ou 10 minutos para registrar o fato com a família? Eu já estava fazendo esse encaminhamento, vereador. Está suspensa a sessão, então, para registros com as famílias. Parabéns, vereador. Parabéns, as famílias homenageadas. Então, está suspensa para os registros fotográficos. Obrigado. Eu já souberto no voix da sua corаз сама. Eu já souberto no voix da sua cor à frente. Então, Gandos, eu já souberto sobre a questão e a sua cor à frente e a sua cor à frente para manifestar o autor œciras. Rua Balduíno, a gente vai fazer esse enxodo douje Black дан ar, que pode que tenha weighted eleição, em tank, duma para ajudá-luca para as pessoas doutor que oszięçoe Obrigado. 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 Convidar os colegas então para retomar a sessão. Então, solicito ao vereador secretário que proceda à leitura do veto 001-2022, a emenda aditiva 08 do projeto de lei executivo 092-2022. O objeto do veto, então, é referente à emenda número 8, relativa ao mesmo projeto que eu citei, que regulamenta o transporte remunerado privado individual de passageiros com o uso de aplicativos de tecnologia ou outras plataformas de comunicação de rede no município de Erechim. Então, para ficar claro aqui, como é veto, é uma discussão somente, não tem justificativa, é uma discussão somente e a gente vai fazer essa discussão em separado para depois discutirmos, então, os projetos de lei da pauta. Vereador Romildo. Veto nº 1-2022, referente ao projeto de lei ordinária executivo nº 92-2022, que é referente à emenda aditiva nº 08, relativa ao projeto de lei nº 92, que regulamenta o transporte remunerado privado individual de passageiros com o uso de aplicativos de tecnologia ou outras plataformas de comunicação de rede no município de Erechim. Lido, senhor presidente. Obrigado, vereador Romildo. Então, vamos abrir o período de inscrição para discutir o veto nº 001-2022. Abertas as inscrições. Lembrando que é somente uma discussão o veto. Encerradas as inscrições, com a palavra o vereador Anaximandro. Novamente, boa tarde a todos. Pessoal, entendo como equívoco esse veto, e vou justificar. Veja bem, a justificativa para vetar a implantação de um QR Code, que seria um adesivo de uma polegada quadrada no canto superior do vidro, que facilitaria em muito todo o processo de fiscalização, seria elevado custo. Bom, era questão formal, não vejo custo nenhum, porque na impressão do cartão de identificação, que deve ficar em cima do painel do carro, durante o serviço, o mesmo adesivinho podia ser impresso. Portanto, custo zero. Paralelo a isso, se de um lado a gente tem uma justificativa de elevado custo, sob outra ótica, a Câmara em si, toda a casa aqui, renunciou, porque é utilizado de praxe. Até eu questionei aqui, se me disseram em um lugar que isso não tenha sido implantado, eu retiraria a minha emenda. Por que que aqui não é necessário nem pagar a IPVA? Pode pegar um carro de qualquer lugar do Brasil. Então, renuncia-se a receita de verdade, e depois justifica-se um veto por suposto elevado custo, cuja monta desse custo talvez seja insignificante. Eu acho que nulo, porque seria que a própria cartão de identificação ali, o mesmo documentinho. Então, eu da minha parte vejo o veto como inócuo, não tanto na questão formal, quanto na questão de mérito. Mas, aí vem a instrução de cima. Vamos ver hoje o que vai acontecer, se vai ser alterado ou não a interpretação dos nobres colegas. Peço voto contrário ao veto. Com a palavra o vereador André. Com a palavra o vereador João. Sr. Presidente, colegas vereadores, público que nos assiste, pois bem, apenas venho fazer justiça, aqui nós discutimos também na comissão de leis complementares, na sexta-feira, a respeito do veto, da constitucionalidade também, de toda a proposição. E venho apenas justificar a vinda do veto, onde nós discutimos com bastante afim com esta questão do QR Code, mas nós esbarramos, e isso foi uma questão de debate muito amplo, também com o secretário de obras, com o coordenador de trânsito, de que nós teríamos um custo elevado para a implementação deste serviço. Pois bem, nós teríamos que fazer a compra deste equipamento que vai licenciar os QR Codes para colocar em todos os veículos, e posteriormente nós teríamos um custo de mais ou menos R$ 7 mil, para que a gente pudesse implementar este serviço no município. Então, é apenas por isso que o prefeito municipal acaba vetando esta emenda, porque nós teremos um custo para que possa ser implementado toda esta situação no município de Erechim. Além disso, e os vereadores, os nobres colegas puderam dar uma olhada com bastante afinco em toda a justificativa, e acho que está bem especificado o porquê que nós estamos trabalhando neste sentido. Tem mais a mais, acredito que seja isso, senhor presidente. Presidente, se necessário, a gente retorna para mais explicações. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador João. Então, vamos abrir a votação do veto. Em votação, então, 9 votos favoráveis ao veto e 6 votos contrários ao veto e 1 ausência. Alguém não votou? Como vota a vereadora Laura? Seja bem-vinda. Então, 10 votos favoráveis, 6 contrários. Aprovado. O veto. Solicito ao vereador secretário que proceda a leitura das três emendas ao projeto complementar 024 de 2022, que dispõe sobre a estrutura administrativa do Hospital Santa Terezinha. E também o projeto de lei executivo 118, que trata da mesma pauta, que é a contratação de um auxiliar de serviços gerais e um técnico de enfermagem, também para a Fundação Hospitalar Santa Terezinha. emenda supressiva nº 1 ao projeto de lei complementar nº 24 de 2022. A referida supressão se faz necessária para evitar que recursos que poderiam ser aplicados em assistência de saúde sejam utilizados para remunerar cargo em comissão do hospital público. emenda supressiva nº 2 ao projeto de lei complementar nº 25 de 2022. Suprima-se o parágrafo 5º do artigo 5º do projeto de lei complementar nº 24, nos termos da Lei Federal nº 13.429, 31 de março de 2017, fica autorizada a terceirização dos serviços públicos da Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim. vereador Anacleto Zanella comissão de análise de leis complementares constitucional e favorável relator e vereador Jurandir Virgílio Pezenato emenda modificativa nº 1 ao projeto de lei complementar nº 24. altere-se o artigo 21, inciso 1º do projeto de lei complementar nº 24 de 2022, passando a ter a seguinte redação. vereador Rafael Martins Ayubi comissão de análise de leis complementares parecer constitucional e favorável relator vereador Jurandir Pezenato projeto de lei complementar nº 24 de 2022, dispõe sobre a estrutura administrativa da Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim comissão de análise de leis complementares parecer constitucional e favorável relator e vereador Jurandir Virgílio Pezenato lida o senhor presidente obrigado vereador Romildo em virtude do vereador suplente Rafael Ayubi ter apresentado a emenda três vereadores titulares a subscreveram vereador Anaximandro, vereador Araújo e o vereador Carlos Anini por isso elas estão na pauta vereador Renan vereador André vereador Nadir Barbosa então vamos abrir o processo de discussão dos projetos, das emendas relativos ao Santa Terezinha abertas as inscrições encerradas as inscrições com a palavra o vereador Anacleto Zanella senhor presidente nobres colegas vereadores vereadoras vereadora Pertil e bem-vinda vereador José da Cruz vereador Brito sempre vereadores aqui presentes o Márcio e a Camila Santa Terezinha nossa saudação demais pessoas aqui que nos honram com suas presenças e o nosso sempre vereador Jaime Basso também nós aqui presente obrigado pela presença e a todos que nos assistem em suas casas também ou no trabalho quero também então saudar o nosso presidente do SIN de Saúde o Adilson cadê o nosso amigo Adilson? está aí? então nós somos solicitados pelo presidente do SIN de Saúde o Adilson Chimansky e também pelo presidente da federação o Milton da Saúde representando os servidores do Santa Terezinha que apresentássemos e formulássemos um debate aqui na Câmara de Vereadores a respeito especialmente deste projeto e especialmente do artigo 5º onde fala da contratação dos servidores dos trabalhadores que atuam na Fundação Hospitalar Santa Terezinha a preocupação principal presidente Adilson era especialmente em relação ao parágrafo 5º porque no artigo 5º diz que a contratação de pessoal para os empregos públicos criados no artigo 2º depende de prévia aprovação em concurso público não vou resumir aqui e o parágrafo 5º diz nos termos da lei federal 13.429 de 31 de março de 2017 fica autorizada a terceirização dos serviços públicos da Fundação Hospitalar Santa Terezinha o nosso entendimento é que mantendo o parágrafo 5º estaríamos autorizando a terceirização de todos os serviços prestados dentro do hospital Santa Terezinha da Fundação Hospitalar não só dos servidores médicos mas sim dos demais servidores que são a grande maioria dos servidores enfermeiros técnicos enfermagens auxiliares e assim por diante todos os servidores portanto apresentamos uma emenda que também foi subscrita pela vereadora Sandra e houve um debate então hoje de manhã aqui queremos agradecer ao vereador Fifo Parente líder do governo que proporcionou esse debate também a presença dos demais vereadores também da direção da Fundação Hospitalar e também do Adilson do Sindicato da Saúde e nós construímos o entendimento de que era importante que houvesse uma modificação nesse sentido e o retorno que recebemos então do líder do governo foi de que este parágrafo poderia ser suprimido porque era um entendimento de que hoje o hospital a Fundação Hospitalar já trabalha com esta legislação e que o grande objetivo é justamente apenas terceirizar as funções médicas dentro do Santerezin então por isso nós reapresentamos uma emenda supressiva desse parágrafo porque houve esse entendimento com o debate feito aqui na Câmara de Vereadores então por isso que gostaria de defender essa supressão mas deixar bem claro o coordenador diretor do nosso hospital Santerezinha nós nunca seremos contrários a terceirização dos serviços médicos porque nós sabemos que é quase impossível a realização de concursos públicos para esta atividade agora nós vamos defender sempre que as demais funções sejam feitas através do concurso público porque é da melhor entendemos que é a melhor forma de contratação dos servidores que trabalham no Santa Terezinha do município de Erechim então era isso que eu queria deixar bem claro aqui na minha manifestação e por isso apresentamos essa emenda supressiva porque houve esse entendimento dos vereadores que compõem esse poder legislativo especialmente os que participaram da reunião mas estamos aqui para fazer o bom debate e se eu precisar voltar à tribuna voltaremos muito obrigado obrigado vereadora Anacleto uma palavra vereadora Anaximandro dispensou a palavra com a palavra a vereadora Laura Mar dispensou a palavra com a palavra o vereador André Jukowski dispensou a palavra com a palavra o vereador João Francisco senhor presidente colégios vereadores agora sim com mais um pouquinho de tempo quero saudar principalmente o Márcio diretor executivo do hospital Santa Terezinha Camila nossa diretora administrativa os demais que nos acompanham também Jaime José Bas meu colega de secretaria de desenvolvimento econômico sempre vereadora desta casa ex-presidente Brito ex-presidente Zé da Cruz todos os amigos Ismael também nosso coordenador jurídico do hospital Santa Terezinha que nos acompanha nessa sessão pois bem senhor presidente a gente debateu por muito tempo este projeto de lei complementar número 24 que é e dispõe sobre a estrutura administrativa do hospital Santa Terezinha e na semana passada nós já acabamos conversando com o Márcio com a Camila perante a comissão de leis complementares no qual o meu colega vereador Júlio Andir Pezenato preside e já conseguimos entender toda a magnitude deste projeto também é importante que seja dito que tanto a Camila quanto o Márcio na quinta-feira disponibilizaram algumas informações importantes de que o hospital ele é dividido em três níveis o nível da estratégia do nível tático e o nível operacional também nós temos áreas prioritárias que estamos mexendo principalmente nos cargos e salários nas nomenclaturas e nós precisamos articular todas as políticas dentro da fundação hospitalar para que a gente consiga adequar o grau de complexidade dentro da instituição então hoje pela manhã ainda conversamos com a Dilson presidente do Sindicato no qual também quero fazer uma saudação e o vereador Anacleto me colocou a respeito da preocupação do sindicato dos funcionários do hospital Santa Terezinha para que a gente pudesse fazer uma reforma e uma conversa e a gente cobrasse algumas adequações que seriam importantes perante a legislação vereadora Sandra o excelente que é vice-presidente da casa então nós temos principalmente nesta legislação que estamos votando algumas especificações importantes como referia anteriormente mas nós temos que pensar principalmente no futuro da Fundação Hospitalar Santa Terezinha a última reforma administrativa que fizemos foi em 2014 então nós temos que pensar no aumento do quantitativo mas para que a gente também possa entregar mais serviços à população eu sei que o debate é recorrente aqui a respeito da magnitude e da complexidade de todos os serviços que estão sendo disponibilizados não só para a população de Erechim mas a população de várias cidades no entorno de Erechim então nós como Câmara Legislativa nós temos que adequar e tentar entregar o melhor serviço para a população dentro do Hospital Santa Terezinha portanto é esta situação que estamos votando acredito que os colegas já não tenham mais dúvidas a respeito disso fizemos incansáveis debates então peço voto favorável dos novos colegas estamos discutindo três emendas que estão protocoladas aqui também e hoje em conversação com o líder da bancada do PT vereadora Ana Clássia nela entendemos que seria melhor suprimir o parágrafo quinto do artigo quinto também em conversa e quero parabenizar aqui de público Márcia e Camila que se disponibilizaram também o Gismael que esteve conosco numa reunião com a Secretaria da Administração com a gestão e Governança da Prefeitura Municipal no qual vejo adentrar a Câmara de Vereadores Edgar Marmentini e conseguimos adequar toda esta legislação para que pudesse votar as duas emendas tanto a modificativa número um quanto a supressiva número um a gente pede o voto contrário dos novos colegas por entender que não está de acordo com a legislação pensada por todo o aparato tanto do corpo diretivo do Hospital Santa Terezinha como da Prefeitura Municipal de mais a mais acredito que seja isso se necessário retorno a justificativa de voto senhor presidente muito obrigado obrigado vereador João vamos abrir então o período de justificativa de voto abertas as inscrições encerradas as inscrições com a palavra o vereador Nadir Barbosa boa tarde boa tarde presidente secretário vereadores Marmintini Márcio Zé da Cruz Brito pessoal que estão acompanhando o projeto 118 é lamentável 1490 para um auxiliar é um salário muito baixo mas você sabe que aquelas mulheres que trabalham naquele setor é sábado é domingo não vou dizer que todos os domingos estão lá trabalhando salário muito baixo isso aqui é um salário que tem que ser repensado que tem pessoas que trabalham sábado domingo de noite e estão sempre fazem todo dia a mesma coisa não dá 50 reais por dia você sabe que a 50 reais não sustenta a família esse projeto vou votar apavorável porque é um pedido que o hospital está precisando e do outro projeto 24 eu sou favorável ao projeto só que quero que essa casa não venha nessa casa pedir dinheiro para cobrir o rombo porque se é preciso pessoal tem que botar só que essa casa aqui está cansada de mandar dinheiro para o santo porque falta dinheiro eu tenho eu na minha empresa um funcionário que vai fazer três meses que está lá só indo lá no santa até nem vou lá porque isso é muito chato não é urgência pode ficar quebrado em casa que vai colar um dia vai colar não sou contra cargo eu não sou contra nada isso eu não sou contra você tem dinheiro tem que pagar e pegar para o pessoal isso é favorável para as três emendas eu acho que não tem nada eu acho que não tem nada que veio uma emenda com a outra e só para comentar presidente se tem dinheiro eu não acho que tem que botar o pessoal para ter me distraído melhor porque o dinheiro é público só que eu não quero que essa casa venha daqui o ano que vem pedindo um milhão e meio para cobrir o santo teresinha que está faltando dinheiro sou favorável os dois projetos e as três emendas obrigado vereador Nadir com a palavra o vereador Naximandro Nadir faço tuas as minhas palavras em vários aspectos entendo que alguns cargos foram contemplados e outros não vai gerar algum tipo de distorção em relação a emenda do colega Anacleto colega algumas funções precisam de terceirização copeiro segurança higienização exames até no próprio administrativo manutenção alguns cargos a gente precisa ter essa opção de poder terceirizar e vedando terminantemente tenho receio de que a gente vai engessar e aí ratificações ao próprio projeto deverão vir antes do que a gente pensa observando que já fazem oito anos que esse projeto está em andamento a lei anterior então acho que fica um pouco complicado motivo pelo qual respeitosamente votarei contrário as duas emendas propostas pelo colega Ayub entendo que serão convenientes vejam bem a emenda supressiva número 1 ela tenta direcionar o recurso para algo mais assistencial a formação de novos cargos gerando mais custos me traz receio falamos antes no privado e me dá medo porque quanto a gente coloca de custo é o que depois vai faltar e aí estaremos aqui na casa dentro em breve para buscar recurso para tapar buraco me dá medo me dá medo porque a gente fica só agregando custo 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 sem ter uma previsão orçamentária a modificativa número 1 da mesma forma busca equiparação salarial existem funções novas sendo criadas sem equiparação então tudo agrega custo e a gente não tem uma previsão de receita talvez o Marmentini possa até vou lá tomar um café contigo me explicar porque fica cada vez mais pesada a máquina e a gente acaba tornando deficitária a prestação de serviço para a ponta nesse sentido depois eu vou voltar no expediente político até vou compartilhar com vocês um áudio recebido domingo de uma amiga minha pessoa próxima narrando a tristeza que está nela na família dela porque algumas coisas precisariam ter sido feitas e não se consegue chegar ao objetivo não por culpa do hospital de repente pelo excesso de trabalho pelo excesso de carga e aqui a gente onera a folha de forma significativa muito obrigado vereador Naximandro uma palavra vereador Araújo presidente colegas vereadores vereadoras público que nos assiste porque eu vou falar que nessa tribuna não é segredo para ninguém sobre a situação do Santa Terezinha não vou também dizer que não é necessário todos esses cargos que estamos criando aqui mas não se discute se é necessário ou não até porque a gente sabe que o Santa Terezinha não tem dinheiro não tem dinheiro e esse projeto teria que ser muito mais debatido inclusive com a mal porque a gente vai pôr cargo num hospital que não é hospital do município de Erestim é um hospital regional e aqueles funcionários como bem disse o vereador Nadir que sempre foi prometido em vários em várias situações que iam equivaler que iam equiparar com os funcionários do município cada vez está ficando mais distante essa equiparação porque estamos criando cargo sem ter fazer as contas o impacto financeiro escutei nas reuniões que teve por aí que estavam extinguindo alguns cargos mas como eu disse extinguir cargo que não está sendo ocupado não tem economia e o que está se criando hoje lá é um cabide é um cabide eu quero meus três minutos senhor presidente sabendo que é uma coisa que está sangrando e estão tirando mais o sangue do Santo Terezinha então quero dizer para vocês que e quero escutar também do líder do governo qual é o serviço que vai aumentar para a comunidade Erechim como ele bem disse aqui nessa tribuna eu quero saber o que vai aumentar na ponta no gargalo que é o pronto-socorro eu estou vendo só cabide de emprego criação de cargo aumentar valores de cargo já criado no Santo Terezinha e da onde vão tirar o dinheiro que não é segredo para ninguém que está sempre faltando dinheiro que falta um milhão por mês no Santo Terezinha agora vão gastar mais um milhão por ano sei lá no grosso modo uma conta que eu fiz aqui mais um milhão né a base de 80 a 100 mil por mês que vão gastar com esses cargos é necessário creio eu que pode ser até necessário mas não é o momento até porque o hospital não fabrica dinheiro lá não fabrica a gente sabe que o cobertor é curto prova disso que está todo o mês praticamente 4, 5 vezes por ano indo o dinheiro da câmara para o hospital indo o dinheiro do município que a gente sabe que falta lá na ponta lá no bairro porque a gente está mandando dinheiro para um lugar que é um poço sem fundo que o dinheiro vai lá e a nossa comunidade não é bem atendida nós tínhamos que estar aqui discutindo um hospital municipal um hospital municipal para investir dinheiro para as pessoas daqui mas a gente está tirando o dinheiro daqui para atender toda a região e quando as pessoas daqui procuram ficam na fila de seis meses a um ano esperando para fazer um procedimento no Santo Terezinha e o que a gente está fazendo aqui criando mais cargo é muito cacique para pouco íntio vai ter mais chefe lá do que funcionário que vai pegar pesado no batente há uma perseguição lá dentro e muitos funcionários que não tem um carguinho não tem um um cargo de chefia fazem de conta que trabalham então o que eles estão pensando é pensando só no salário no fim do mês porque não é segredo para ninguém também o atendimento do Santo Terezinha e não culpa aqueles funcionários que trabalham de domingo a domingo mas muitos trabalham sabendo que tem que atender um chefe que sabe menos que eles que estão lá dentro então agora a gente sabe só não sabe o nome de quem que é que vai estar nesse cargo mas pelo momento a gente sabe que não é necessário não é necessário não o hospital não comporta tirar mais dinheiro agora se tivesse no projeto aqui vamos tirar um arquiteto que não faz nada lá vamos tirar um engenheiro que está lá fazendo de conta que está trabalhando vamos tirar um jurídico que a gente sabe que tem bastante lá mas não está tirando nada está extinguindo o cargo que não está sendo ocupado estão botando mais umas tetinhas nas vaquinhas que já está magrinha que está faltando então era isso voto contrário voto favorável as emendas as emendas partiu de um vereador suplendo a vereador que praticamente deu a vida lá no Santa Terezinha e disse que não é necessário então a gente tem que escutar um pouquinho de quem entende da matéria então voto favorável as emendas e voto contrário o projeto se passar as emendas de repente eu revejo o meu voto obrigado vereador Araújo com a palavra o vereador André boa tarde a todos boa tarde vereadora Laura boa tarde vereadora Ana boa tarde vereadora Sandra demais colegas vereadores todas as pessoas que nos assistem o Santa Terezinha é sempre um assunto muito delicado a gente tem que ter cuidado é a nossa casa de saúde e por isso a gente tem que ter uma atenção muito grande esse projeto efetivamente foi bastante debatido mas eu venho aqui dizer que da mesma forma que eu subscrevi as emendas eu sou favorável às emendas por que que eu sou favorável às emendas o hospital ele tem ele tem vivido e sobrevivido numa determinada estrutura quando a gente fala da criação de um cargo específico num valor que é razoável na situação financeira que está o hospital é algo que a discussão deveria ser muito ainda muito muito maior então não vejo como um momento adequado para a gente ter esse tipo de situação até porque nós vivemos no Santa Terezinha a grande injustiça da questão da pactuação do Estado que sempre manda pouco recurso para nós não é justo que a gente recebe pelo serviço que a gente executa mas em momentos de crise assim como a gente faz nas nossas casas nós precisamos ser criativos acho que a criação de um novo cargo é uma se efetiva é uma solução muito simples nós temos que buscar de outra forma e da mesma forma nas outras emendas sobre a questão das chefias eu acredito que tenha que equiparar todas para uma questão de justiça então eu sou favorável às emendas mesmo elas não sendo aprovadas eu acredito que confiando no trabalho que se executa no hospital só para concluir senhor presidente a gente não pode ser contrário para daqui a pouco inviabilizar qualquer tipo de situação mas gostaríamos principalmente que os vereadores da base analisassem a questão das emendas de uma maneira um pouco mais aprofundada para daqui a pouco o processo ser mais qualificado nesse sentido mas o meu voto é favorável às emendas e ao projeto senhor presidente muito obrigado vereador André com a palavra o vereador Fifo mas é depois bom então se é qualquer momento vai o vereador Anacleto senhor presidente venho rapidamente só pedir o voto favorável para os colegas do projeto 24 também reiterar a situação das emendas a emenda supressiva número 2 nós debatemos também com a direção do hospital com a secretaria de administração com o jurídico e demais também vou pedir o voto favorável e as demais emendas vou pedir o voto contrário é importante que seja dito e só venho nesse sentido porque a proposta da estruturação de toda a legislação ela não foi pensada no indivíduo ela foi pensada amplamente em toda a estrutura da instituição isso era uma situação onde nós estávamos trabalhando desde 2014 e é importante que seja dito isso para que os nobres colegas saibam de que desde o ano passado foi-se pensada nesta estrutura para que houvesse esta remodelação e é por isso que estamos votando aqui então além disso os graus de complexidade de cada cargo de cada salário a parte assistencial a parte administrativa os níveis como coloquei para os nobres colegas e isso é importante que cada um de vossa excelência possa fazer análise para dar o voto de confiança para que a gente possa organizar estes serviços todos da Fundação Hospitalar Santa Terezinha muito obrigado senhor presidente era apenas isso obrigado vereador João com a palavra adorna Cleto senhor presidente nobres colegas vereadores pessoas que nos acompanham eu pedi a comunicação o espaço de comunicação de liderança porque me chamou atenção vereador Nadir os valores que o senhor comunicou aqui falou sobre os salários de auxiliares de copa e cozinha auxiliares de serviços gerais entre outros que são na base de 1490 de fato nós vamos votar favoráveis Márcio ao projeto mas é importante ressalvar esta questão que o vereador Nadir está trazendo a tribuna é um tema que nós precisamos debater porque eu entendo que é inconcebível um salário tão baixo assim para as pessoas que trabalham no Santa Terezinha ou em qualquer função hoje com a defasagem salarial que tem não é um salário compatível para sobreviver e manter suas famílias e tal então acho que temos uma luta grande pela frente que passa também pelas negociações sindicais meu amigo Adilson ou seja eu fiz uma conta aqui simples o salário um salário mínimo e meio pelo menos deveria ser pago daria R$ 1.818 eu acho que esse é o valor básico que deveria iniciar um plano de carreira para o nosso Santa Terezinha e aqui eu quero me ater a um detalhe que nós comentamos na reunião da manhã a tabela do nosso sistema único de saúde é um dever nosso de todos os partidos este ano vamos ter eleições nacionais é necessário pautar o tema da tabela da correção da tabela do sistema único de saúde é inconcebível que uma consulta médica custe seja paga ao Santa Terezinha no valor de R$ 10 e isso seja mantido e aplaudido e mantido permanentemente nesse país e nós aceitar uma situação dessa então assim é outro debate mas tem a ver com a sustentação do nosso Santa Terezinha tem a ver do nosso pedido de emendas permanentes e do repasse de recursos aqui da casa todo ano para manter o Santa Terezinha então independente da questão eleitoral de cada partido aqui que vai defender eu acho que nós todos temos que incluir esta pauta como uma pauta central aqui no município no estado e no país porque a tabela do SUS ela precisa ser corrigida de forma urgente nesse país senão de fato nós vamos ficar debatendo questões minúsculas e as questões maiores vereador Nadir não são devidamente debatidas e aí tem a ver com todo esse debate que estamos fazendo aqui obrigado presidente obrigado vereadora Anacleto vereadora comunicação de liderança tá bem comunicação de liderança vereadora Sandra obrigada senhor presidente meu entendimento eu estava inscrita mas então não sei o que aconteceu bem cumprimento então a todos os presentes colegas vereadores vereadoras bem-vindo a enfermeira Laura imprensa representantes do poder executivo da direção do hospital Santa Terezinha do sindicato e dizer que realmente foi um projeto muito debatido e discutido e após as manifestações do colega Rafael por quem tenho muita admiração e respeito surgiram outras dúvidas também e voltamos a discutir e a nos informar e a pensar e a tentar tomar uma posição mas nós precisamos analisar o projeto como um todo e eu vi num gráfico acredito que outros colegas vereadores tenham visto também que os atendimentos pelo hospital eles simplesmente dobraram né que eram de quatro mil e pouco lá no pronto-socorro não sei em que período passou para oito mil e pouco com a mesma estrutura de funcionários enfim e este impacto que vem nesse projeto o grande impacto é este é a contratação de profissionais técnicos para atuarem dentro de toda a estrutura do hospital Santa Terezinha e não existe melhorar o serviço e o atendimento sem ampliar também o capital humano é a questão salarial é sim uma discussão a gente sabe da situação financeira do hospital enfim mas vem aí um impacto que pode ser maior que é o piso nacional da enfermagem que está nas mãos do nosso presidente agora para ser sancionado e provavelmente ele irá sancionar né então vem mais uma despesa para o município para o hospital e o governo federal determina o pagamento mas não manda o recurso então a discussão ela tem que ser a nível federal sim o reajuste da tabela a captação de recursos toda hora tem que ficar captando recurso né enfim porém eu não vejo como prestar um grande atendimento sem ampliar o quadro de funcionários sobre as questões e as emendas que se referem a questão das chefias eu parei e parei e fiquei analisando né se eu tenho que chefiar uma equipe de dois é diferente do que chefiar uma equipe de vinte e com certeza isso causa problemas internos administrativos e a questão do cargo em si que está sendo criado mas são seis outros que estão sendo extintos e eu sempre fui muito clara aqui a respeito da criação de cargos quando eles cumprem uma função tranquilo assim como já tive posição contrária na reforma administrativa proposta pelo executivo por não poder analisar e concluindo senhor presidente diante de tudo que ouvi de tudo que vi analisei e observei eu me posiciono então favorável ao projeto contrária a duas emendas e favorável a emenda que suprime então a questão das terceirizações era isso senhor presidente obrigada desculpa pelo tempo excedido muito obrigado vereadora Sandra comunicação de liderança do vereador Wallace seu presidente demais colegas vem até essa tribuna na comunicação de liderança mas sim para justificar meus votos e já adianto que ao meu ver votarei contrário as três emendas visto que eu acredito que quando a gente fala a gente se atém só a salário a gente tem que cuidar que era dez leitos de UTI a gente está indo dobrando os leitos de UTI além de dobrando os leitos de UTI está criando UTI neonatal está criando UTI pediátrica o hospital está crescendo está aumentando o número de leitos e isso tudo vai aumentar a sua estrutura administrativa aumentando a sua estrutura administrativa a gente vai ter que aumentar serviço aumentando serviço a gente sabe que há essa necessidade muitas vezes da gente pegar e distribuir melhor esse serviço para que ele ocorra da forma correta então desta forma estarei votando contrário às duas emendas eu vejo um cargo como um coordenador de um hospital do tamanho do Santa com mil funcionários a gente está reduzindo o salário da pessoa proposta a gente vai ter às vezes dificuldade para conseguir encontrar pessoas que são capacitadas para isso agora se a indicação da pessoa não é acontento por causa disso e daquilo a gente tem que contestar a indicação e aquilo que eu já comentei muitas vezes aqui que eu acredito que a gente deveria exigir muito mais as indicações muitas vezes que ocorrem então na verdade não é o problema do salário é o problema da indicação e aí a gente vai ter que discutir indicação aqui também mas aí não só de santo acho que daí a gente tem que tem que discutir indicação na prefeitura inteira a gente tem que discutir indicação em secretarias que muitas vezes tem pessoas que infelizmente não são acontento aí não é só no santo aí a gente tem que discutir indicação em todo lugar aí a gente vai ter que começar a discutir dessa forma também e a terceira emenda serei contrário pois aqui a gente está vendo o artigo 5º que fala que a contratação de pessoal para empregos públicos criados no artigo 2º aqui que são a questão dos empregos criados depende da prévia aprovação em concurso público de prova teórica teórica e prática ou de prova de títulos avaliação psicológica enfim aí no artigo 5º fala que fica autorizada a terceirização de serviços e aqui a gente está excluindo isso e aí eu sinto um certo receio visto que quando vê a gente vai estar criando um concurso público para uma determinada área do hospital a pessoa passa num concurso aí com 22 23 anos tem 35 40 anos para trabalhar quando vê essa função já é extinta e aqui no se a gente olhar o quarto já fala que é vedada a cedência de empregados da fundação para quaisquer outros órgãos ou esferas de poder ou seja se a pessoa passa num concurso público com seus 19 20 anos o cargo que ela passou acaba se tornando inviável daqui 10 20 anos que a gente não sabe o que vai acontecer daqui 10 20 anos só para concluir presidente e aí quando vê esse cargo acaba se tornando inviável a gente não não tem o que fazer com a pessoa a gente não pode ceder ela para qualquer outro lugar do município ela vai ficar fazendo o que lá no Santa então a gente sabe que médico sempre vai precisar a gente sabe que enfermeiro sempre vai precisar a gente sabe que técnico de enfermagem sempre vai precisar mas agora tem outros carros que a gente vê que está mudando que se não vai acontecer que nem ocorra aí no governo federal com tatilógrafo ainda trabalhando no governo federal com pessoal que sobe e desce elevador coisa que hoje não é mais necessária então seria isso senhor presidente muito obrigado vereador Wallace tem uma consulta ao plenário aí devido a presença da vereadora hoje presente a vereadora Laura que conhece mais do que ninguém a realidade lá do Santa Terezinha ela acabou solicitando a palavra e não temos mais nenhum espaço em virtude de regimento seu plenário autorizar acredito que a opinião dela seria relevante até para os colegas decidirem o voto em alguma situação diferente são somente 30 anos de hospital segundo o vereador Wallace então vereadora Laura pode ser 5 minutos então 5 tá desculpa quero agradecer a oportunidade então de estar aqui mais uma vez minha segunda presença na Câmara de Vereadores e por falar em Santa Terezinha estou muito feliz que um destes dias seja este trabalhei trabalhei sim por 30 anos no hospital Santa Terezinha e 90% do meu tempo foi como coordenadora de enfermagem obviamente que em épocas difíceis onde os salários realmente não eram esses mas consigo falar hoje muito claramente para vocês o que é o cargo esses cargos de coordenação do hospital eu sou favorável ao projeto favorável muito e quero explicar por que os coordenadores pessoal tanto quanto o responsável pelo hospital ou a gerente de enfermagem que era na minha época que hoje é assessor assistencial né que vai mudar de nome ela fica com o telefone 24 horas do dia eu não tinha sábado não tinha domingo não tinha feriado não tinha dia santo né pensando sempre na população pensando nos funcionários pensando na administração estava sempre presente quando não estava presente estava em casa mas com o telefone ligado e tenho certeza que a atual supervisora faz a mesma coisa os coordenadores de enfermagem eles não batem ponto gente ou seja eles têm que estar no hospital de manhã de tarde de noite no sábado no domingo não existe cargo horário não existe cargo horário então acho muito justo muito justo né que finalmente eles consigam receber o merecido é lógico que eu não vou falar aqui apenas de merecimento financeiro né eu acho que em contrapartido a isso sim eu acredito e a gente verifica que o Santa Terezinha está passando por alguns problemas assistenciais né eu acho que pode-se fazer muito melhor pela assistência dos pacientes e eu acho que aí a gente consegue amarrar esses cargos de coordenação né com esses salários novos ao comprometimento assistencial estar a cabeceira do leito do paciente gerenciar os seus técnicos de enfermagem com liderança dar treinamentos bem com o sentido da palavra do que é ser um coordenador verificar se o paciente está sendo atendido bem atendido verificar se ele está recebendo a medicação né eu acho que junto a esse salário também a gente pode fazer algumas cobranças de algumas coisas que talvez seja queixa da comunidade né acho que a gente não está escutando os pacientes nós não estamos escutando os familiares gente e eu acho que é isso que tem que começar a acontecer eu sou professora do curso técnico de enfermagem da URI também e a gente treina muitos profissionais para estar lá dentro né e a gente verifica a bravura daquelas pessoas que trabalham lá dentro e claro que nem todos são iguais né gente que tem muita gente que precisa reciclar e essas pessoas que precisam de reciclagem pessoal é que os coordenadores realmente tem que treinar porque as queixas vem daí eu costumo dizer que às vezes a gente acaba terceirizando o nosso serviço né como que é terceirizar o nosso serviço é tirar nossa responsabilidade e colocar em cima da família em cima dos cuidadores e não é isso que tem que acontecer então eu sou favorável ao projeto eu sou favorável pessoal a ter um diretor financeiro porque o tempo que eu estive lá se mexe com um número elevado de dinheiro muita grana muito dinheiro né e eu acho que os nossos diretores pelo menos os que eu trabalhei até hoje são pessoas dignas né são pessoas que em éticas e que eu tenho conhecimento que nunca mexeram em um centavo do Santa Terezinha né não são todos não mas os que eu tive oportunidade de trabalhar sim e um deles é o Márcio que está aqui na minha frente né então eu acho que sim que o Márcio que a Camila tem que se dedicar ao hospital aos projetos a cuidar da assistência a cuidar de todas as áreas né enquanto o diretor financeiro cuida do dinheiro porque não é pouco então sou favorável ao projeto sim outra coisa porque essa diferença salarial dos coordenadores de enfermagem com os demais os coordenadores de enfermagem gente eles não cuidam apenas da UTI eu sou coordenadora da UTI eu vou ficar na UTI as minhas oito horas não eles cuidam a UTI eles cuidam no fim de semana do hospital inteiro porque um coordenador por fim de semana fica 24 horas por dia responsável nem o outro coordenador fica coordenador do raio-x vai cuidar do raio-x da nutrição vai cuidar da cozinha do administrativo vai cuidar lá do administrativo a enfermagem não até onde eu me lembre ligavam para o coordenador no fim de semana porque a bomba d'água estourou porque queimou um chuveiro elétrico não era para o pessoal da ou pessoal da sei lá da manutenção era para o coordenador da área que estava lá presente nas 24 horas do dia ou seja enfermeiro é assim mesmo gente enfermeiro é multi a gente cuida de todas as áreas e é assim mesmo que acontecem as coisas no hospital Santa Terezinha os coordenadores de enfermagem gente os gerentes são os olhos e os ouvidos do diretor executivo e administrativo por isso que eu sou favorável em relação aos outros das outras três emendas eu acho que não dá para manter apenas os médicos terceirizados eu já passei muitos perrengues dentro do hospital por falta de funcionários que às vezes não tinha no concurso não tinha não tinha concurso não tinha cozinheira não tinha as pessoas que faziam concurso não passavam os que passavam não se mantinham e a gente pensou várias vezes o que fazer vamos terceirizar o serviço da cozinha por que não eu acho que dessa forma da emenda ficaria muito engessado e eu acho que não eu acho que tem que abrir o que se não consegue por concurso pode ser conseguido terceirizado sim queria deixar aqui a minha palavra então dizer um oi para os diretores e colocar essa minha experiência de hospital que não foi pouca e o tempo que eu vivi lá me ensinou muitas coisas mas uma delas é acreditar que tudo que está aqui é viável é bastante dinheiro é gente é bastante dinheiro é um aumento mas eu acho que a gente tem que transformar isso em cobrança para concluir vereadora isso aí eu acho que a gente pode cobrar 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 pessoal um resultado cobrar o mau atendimento cobrar as queixas de quem? destas pessoas muito obrigada obrigado vereadora vou encaminhar então sim senhor só deixar registrado aqui então a boa defesa do PSDB então parabéns pelo cargo e dizer que ninguém é contra mais trabalho eu só queria que no projeto tivesse com o que que vão pagar da onde vão tirar é que não está esclarecido aqui porque a gente sabe que faltar dinheiro deve no Santo Terezinho agora não sei se nós vamos extinguir esse cargo que está sendo ocupado seria um belo projeto eu escutei do líder do governo dizer que aumentar serviço depois ouvindo outros falarem não aumenta nada de serviço aumenta só a questão do cargo que a gente sabe e aquela equiparação que falavam lá atrás daqueles que ganham menos só para concluir a questão de ordem tá aqueles que ganham menos vão continuar ganhando menos porque se está tirando mais dinheiro de onde não tem dinheiro como é que vão fazer a equiparação esquece que não vão fazer era isso então senhor presidente obrigado pela questão de ordem obrigado vereadora hoje vamos então encaminhar a votação das emendas depois dos projetos primeiramente a emenda supressiva número 1 que suprima-se o inciso terceiro do artigo 21 ao projeto de lei complementar número 24 o anexo 2 especificação do cargo de diretor financeiro suprima-se do anexo 6 o cargo de diretor financeiro em votação emenda supressiva 1 reabre a votação por gentileza alguém tem problema no sistema aí além do vereador serginho sim vamos votar novamente todos ok é possível concluir na mesma votação tá conclui então encerro rejeitada a emenda então com 10 votos contrários e 6 favoráveis vamos votar a emenda supressiva número 2 ao projeto de lei complementar 24 de 2022 suprima-se o paráfro 5º do artigo 5º do projeto de lei complementar nos termos da lei federal 13.429 de 31 de março de 2017 fica autorizada a terceirização de serviços públicos na fundação hospitalar santa teresinha de rechim aberta a votação será da votação então 11 votos favoráveis 5 votos contrários aprovada a emenda supressiva número 2 ao projeto de lei complementar 024 e temos a emenda modificativa número 1 que altera o inciso 21 do cargo de coordenador dos anexos em votação rejeitada então a emenda modificativa número 1 com 10 votos contrários e 6 votos favoráveis então agora nós vamos votar o projeto de lei complementar número 24 com a emenda supressiva número 2 que foi a única que foi aprovada em votação do projeto de lei complementar número 24 com a emenda vereador Anaximandro então aprovado com 11 votos favoráveis 3 votos contrários 2 abstenções e 1 ausência 2 contrários 3 com o vereador Anaximandro 2 abstenções 11, 13, 14, 16 isso aí 11 votos favoráveis 3 contrários e 2 abstenções aprovado então o projeto de lei complementar número 24 com a emenda e temos então para votar agora o projeto de lei executivo 118 que também é como pauta hospital Santa Terezinha foi debatido e votaremos em votação aprovado então com 16 votos favoráveis os projetos do legislativo já foram votados então vamos encerrar a ordem do dia quem se inscreveu para o expediente político que se inscreveu e rsrsrsrsrsrsrsrst rsrsrsrsrsrsrsrsrsrsd Então, o expediente político, palavra com a vereadora Laura. Gastou a palavra antes. Palavra com o vereador Claudemir. A vereadora Laura gastou a palavra antes, dispensou. Agora, com um pouquinho mais de tempo, então, aqui eu quero falar um pouco de um pedido que eu estou repetindo nesta casa, com relação, e até aceito a sugestão da vereadora Ana, que seja incluído o cartão de vacina. Inclusive dessas vacinas, que muitas estavam erradicadas e hoje estão voltando, muitas doenças. Com relação a quando vai fazer uma ficha no OBS, fazer a carteirinha, que seja cobrado o título de eleitor. A gente vê muitas pessoas procurando saúde e definem eleição nos municípios vizinhos. Inclusive, essa semana, a gente viu no jornal que tem município que tem mais eleitores do que habitantes. O que eles fazem? Eles estão aqui, usam a saúde daqui e definem os votos nas cidades vizinhas. Isso é totalmente errado, até porque quando procura a saúde, procura a cidade de Erechim. Quando procura uma vaga em creche, procura a cidade de Erechim. E depois comercializa os votos nas cidades vizinhas. Comercializo. Até porque a gente sabe que muitas cidades aqui, pequenas, que têm mais eleitores do que habitantes, as pessoas vão lá e negociam o seu voto. E usam a estrutura da cidade de Erechim. Então, quando vão fazer o cadastro em uma OBS ou em uma vaga de escola, enfim, é que cobre o título de eleitor, como é cobrado de vários documentos que é retirado hoje. Então, estou renovando o pedido e também que seja cobrada a carteirinha de vacinação. Principalmente daquelas crianças, daquelas mães que acabam desleixadas, se desleixando e não acompanhando a evolução das vacinas. Eu queria falar um pouquinho do projeto que a gente votou agora. E eu escutei do vereador Wallace Soares, só que ele não está aí, eu gostaria de falar olhando na cara dele. Com relação a definir cargos do município, não só dos produtos de Terezinha, eu concordo que sim. Principalmente para aqueles que ergueram a bandeira de outro partido. que hoje estão disputando a tapa os carguinhos aqui do município. Então, acho que teria que sim. E teria que ter como a gente voltar atrás e buscar aquelas imagens das pessoas, desses que se dizem o novo da política, com a plaquinha fora, esse e aquilo, e hoje está abraçando, sabendo que votou no adversário. Então, isso que teria que sim ser analisado e não. E hoje estão disputando, como eu disse, voto a tapa. E a prova disso é que dá para pôr o nome aqui, numa urninha aqui fechada, e quando for ocupado o cargo lá no Santo Terezinho, vão saber de quem que é o cargo. Então, isso aí não é escondido até. A pessoa com meio cérebro sabe disso. Então, isso que teria que ser visto. E esses que se dizem novo, a nova política, estão envergonhando os velhos. Estão envergonhando os velhos porque eles estão lá na rua, falando mal que o prefeito, então, na época, era ladrão, era isso, era aquilo. E que tem filmagem, inclusive, porque eles faziam chover aí na Praça da Bandeira. E hoje estão defendendo com unhas e dentes. Então, esses cargos sim teriam que ser vistos. Agora, aquele que votou e porque não concorda com o prefeito, em algum caso, não tem que mexer no cargo, não até porque ele votou e ele tem esse espaço, não para dizer amém. Quando o projeto é bom e a gente acha que é bom para a cidade, tem que votar favorável. Agora, não podemos ser despachantes de nenhum prefeito, porque a cobrança vem e não demora. Cada dois, quatro anos aí tem eleição, e as pessoas vão ter que ir na rua e olhar para a cara das pessoas que depositaram aquela confiança naquele cidadão, e, quando entra aqui, tem quatro anos garantidos, ele pensa que as pessoas não vêem lá fora as suas atitudes aqui na Câmara dos Vereadores. E, pelo contrário, uma cidade que não é eritim, todo mundo sabe quem é quem, e a prova disso é quando abre as urnas. Tem uns que estão aqui, entraram com as calcinhas na mão, e agora estão se achando, porque são bacharel em direito, enfim, tem um belo discurso. Mas, só discurso não basta. Se discurso bastasse, nós já teríamos, de repente, dois deputados federais aqui na nossa cidade, porque não tem mais bom de lábia que o Jacques Suarpini. Mas, vamos ver se é bom de voto, não é, vereador Brito? Voto não dá em árvore, não adianta chegar lá numa época de outono, no chacoalhaco, meio caifoia, uma folha não é voto. E isso está provado. Então, vamos esperar abrir as urnas, vamos esperar ver quem é quem, porque, como eu disse, discurso afinado, não é, Bás? Não chega a lugar nenhum e já provou isso. Porque, antigamente, aqui, nessa casa, era doutor não sei o quê, era não sei o quê, não sei o quê. Hoje, aí, são pessoas do bairro, pessoas que representam o povo, que falam a verdade. E a urna é testemunha disso. Então, tem que rever alguma coisa. E, quando você fala do novo, que é o novo, não sei o quê, os novos estão envergonhando, os velhinhos aqui dessa casa. Porque eles vão conforme vai o vento. Não tenho opinião nenhuma. Sou que nem aquele jogador de futebol, vai para o time, não está ganhando mais beijos, é isso, é aquilo. Mas, recebeu uma proposta melhor, estou com leite, enfim, tchau. Então, era isso. Então, era um desabafo desse vereador. Fiz vários pedidos para que venha favorecer a nossa comunidade. Quero desejar uma boa semana a todos. E para que serve de reflexão, muitas coisas que a gente fala aqui, que as pessoas estão vendo lá fora, porque hoje tem o Facebook, e quando você se esquece, eles relembram e voltam lá o que você falou lá atrás. E fica feio agora mudar a palavra, como eu disse, conforme vai o vento, vai a opinião das pessoas. Muito obrigado, e um bom início de semana a todos. Com a palavra, o vereador Anaxi Mandro. Aqueles que permanecem na casa. Araújo, tu falar de cobrar título eleitoral, carteira de vacinação, quando? Se a turma que trabalha com o aplicativo pediu para a gente pagar IPV aqui, foram liberados. Se nem nesse sentido a gente deu atenção, tu imagina a gente poder cobrar algo nessa ordem. Bom, pessoal, fiz hoje o pedido de informações a respeito do que é que tem sido pensado, estudado a respeito do transporte coletivo em Erechim. Agora já estamos em agosto de 2022, então já temos aqui um ano e meio, praticamente, da primeira remessa de valores significativos para a empresa de transporte coletivo. Eu volto a dizer que eu votei com seriedade e tranquilidade naquele momento, porque se trata de uma concessão e a suspensão daquele trabalho, daquele serviço, traria prejuízos incalculáveis para o município. Mas, passam-se os meses e eu não consegui, ao menos não tive acesso, espero que tenha sido feito, a nível de bastidores, um belo trabalho e que a gente tenha algum tipo de planejamento significativo nesse sentido, para a gente buscar uma substituição, uma transformação, e que nos permita seguirmos com o transporte coletivo adequado, viável e seguro. Tomara que não venha daqui a alguns meses novamente pedir recursos, porque aí vai ser difícil. Eu que defendia, já teria dificuldade em fazê-lo. Santa Terezinha, a questão de segurança da saúde é um problema recorrente. Não existe demanda que seja atendida. Pode botar o que quiser e sempre vai ter problema para ser resolvido. Algumas coisas não têm uma solução. A gente pode fazer o melhor, mas a melhoria sempre vai ser necessária. Uma frequência gigantesca a gente ter recebido reclamações. A reclamação do ônibus, que agora tem menos rotas, a reclamação da escola, que falta vaga, tudo coisa natural. Só que algumas se tornam tristes e desconfortáveis. Eu não sei como é que está hoje a condição do Santa para ampliar a quantidade de atendimentos nas eletivas. Não tenho tempo disponível, vou dar um play aqui no áudio que eu recebi este final de semana. Hoje eu peguei no hospital Santa Terezinha para ver como anda o papelado encaminhamento que eu fiz de uma cirurgia de menisco em janeiro de 2021. E para minha surpresa, a atendente lá falou que tem somente 54 pessoas na minha frente para a cirurgia, que estão chamando os pacientes de 2019. Pasme, 2019. Só tem um cirurgião, o Dr. Rony Rakowski, que faz duas ou três cirurgias por mês de menisco, conforme ele acha necessário. Um hospital do tamanho de Santa Terezinha, só tem um ortopedista que faz cirurgia de joelho. Então, tendo em vista que tem 54 pessoas na minha frente, provavelmente vai durar mais uns dois ou três anos, ela falou. E isso é uma vergonha. É uma vergonha, porque um hospital desse tamanho não pode esperar tantos anos assim. Ela vai falar mais alguns minutos aqui, então eu vou cortando. Eu não sei o que a gente poderia fazer, aproveitar que o pessoal do Santos está aqui, secretário. Alguma coisa a gente vai ter que fazer nesse sentido. São muitas demandas reprimidas, talvez por conta da Covid ou por falta de recursos, não sei qual seria a justificativa, o fato de que o serviço ficou deficitário. Eu conheço essa senhora já faz um bom tempo, uma pessoa nova, saudável, trabalhadora, dores incessantes, diárias. Se tivesse recurso, ela faria no privado. Se não fosse tão caro, eu pagava. Mas é bastante caro, então a gente vai ter que dar um jeito de agilizar alguma coisa nesse sentido. Era o João. O negócio é o seguinte, o gringo tinha razão. O doutor Fluxo de Caixa conseguiu arquitetar de tal forma que puxou eles agora para baixo da asa. O meu avô lá na Baixada da 15 deve estar se batendo no caixão, coitado. Porque é triste. É triste ver tudo o que foi feito há míseros quatro anos atrás, o verdadeiro estereonato eleitoral que foi cometido contra o gringo, que teve meu voto e teve meu apoio, que era só ajeitar o fluxo de caixa. O homenzinho se elegeu, o que ele falava não era verdade, atrasou o servidor público, continuou igual ao Tava, porque não existe milagre, e para a sorte dele ocorreu tudo o que ocorreu nos últimos anos. Veio dinheiro público federal para organizar a caixa do governo, fazer frente à pandemia, seguiu com a suspensão do apagamento da dívida pública, depois ele arquitetou para fazer a privatização de estatais, exatamente aquilo que ele fez quando ele era presidente estadual do partido e prefeito de Pelotas, arquitetando para que não fossem vendidas. E aí entrou dinheiro. Então, a velha guarda do MDB deve estar realmente muito triste, talvez decepcionada, ou com vergonha, sei lá, escolha a palavra, mas que fica difícil puxar a bandeira para alguém que há míseros quatro anos atrás contou uma história bem triste e se elegeu denegrindo a imagem do gringo que tinha razão e que estava fazendo o que podia, isso é verdade. Eu não sei como é que eu ficaria se estivesse num partido que tivesse que agora virar casaco e fazer tudo oposto do que se falava míseros quatro anos atrás. Quatro anos foi ontem. A gente podia esquecer isso há 30, 40 anos atrás. Hoje tem Facebook. Volta e meia aparece lá. Há quatro anos atrás tu fez isso, há cinco anos tu fez aquilo. E aí é triste a vida. Mas vamos embora. Eleição que vem. Obrigado a todos. Tenham todos uma boa semana. Obrigada, vereadora Anax. Com a palavra agora o vereador Carlos Zanini. Senhor presidente, vereadora Sandra, senhores vereadores, público que os acompanha através do site da TV Câmara, quero cumprimentar aqui em especial a vereadora Laura. Seja bem-vinda, parabéns, Laura. Nossa bancada do PSDB. Quero cumprimentar aqui também o vereador Brito, Zé da Cruz, Nico, nosso amigo, nosso amigo Jaime Basso, acho que já não se encontra mais nessa casa. Está lá dentro. Márcio do hospital, Marmentini. É uma honra ter vocês aqui nessa casa, nesta tarde. quero só falar algumas palavras que o vereador Anax comentou nesta tribuna a questão do partido, do PSDB e juntamente com o MDB hoje, pré-candidato a vice-governo. Eu também chego a me assustar às vezes, vereador Anax. De um lado, às vezes, parece um filme de faroeste, né? Numa semana, estamos matando o pessoal do lado de lá e na outra semana nós estamos sentados comendo um churrasco com o mesmo pessoal para o lado de cá. E isso é triste, né, Ti? Né, vereador Nadir? Muitas vezes a gente não sabe mais quem é quem. Mas, enfim, nós que estamos na política, eu concordo com algumas palavras do vereador Anax, mas, na verdade, isso tudo que acontece no Estado acontece na questão da União e acontece também principalmente aqui no nosso município. Né, vereador Araxo? Mas é isso. É que nem eu disse, cada um com suas personalidades, cada um com as suas ideias, e isso fica triste às vezes para quem vota, né? Porque muitas vezes a pessoa vota no candidato, acredita num plano de trabalho dele e daqui a pouco ele inverte todo o processo, enfim, se for por algum interesse pessoal. E a política é assim. Achei que com o tempo iria mudar, né, vereador Pisinato? Nós que somos perto dos sessentões, muitas vezes a gente acha que a nova política vem mudando, mas muitas vezes a nova política ela não muda muito. Na verdade, e vem a esta tribuna, senhor presidente, agora, nesse momento, queria prestigiar e parabenizar aqui os 54 anos da planificadora Alvorada. Em nome do Ricardo, em nome do Juca, do Rafa e da Cíntia Irmanders, em nome do pai Moacir e da mãe Cilei pelos 54 anos da planificadora Poerari, que vem há muito tempo servindo e prestando um belo trabalho para o nosso município, vereador Nadir, acho que deve ter prestigiado esse fim de semana, sexta, sábado e domingo, o torneio que teve, tendo a representância do município do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Então, quero deixar aqui o grande parabéns para o grupo todo da planificadora Poerari, onde participaram 31 equipes disputando o trio, 24 simples, tendo 10 atletas que jogaram pela seleção brasileira e estiveram aqui no nosso município. Então, quero desejar aqui ao Ricardo e toda a família Poerari, que continue na mesma linha, continue prestando esse belo trabalho com os seus funcionários, prestando um trabalho e que estejam mais 54 anos de vida. Quero aqui desejar a eles sucesso. Seria isso, senhor presidente. Vereadora Sandra, obrigado, uma boa tarde, boa semana a todos. Obrigada, vereador Carlinhos. Temos dois inscritos para a comunicação de liderança, sendo que o vereador Araújo já fez uso de seu tempo. Vereador Anacleto, então, está inscrito para a comunicação. Ah, já fez uso também. Então, explicações pessoais, líder de governo? Com a palavra, FIFO. Liderança de governo? Três minutos. minutos. E ainda temos depois as explicações pessoais que temos. Senhora presidente Sandra, colegas vereadores, que permanecem no plenário, e peço licença a toda a bancada do MDB, na figura da líder Ana Lúcia Silveira de Oliveira, porque a partir do momento que o movimento democrático brasileiro ele é incitado aqui neste plenário, nós temos que colocar algumas situações que são importantes. Vereador Anax, que se encontra na parte onde está o público, vereador Anax, tem uma história muito bonita com o movimento democrático brasileiro, porque é importante que seja dito que seu avô, Aristides Agostinho Zambonato, que foi do antigo PTB, que depois acabou na redemocratização virando o MDB, também transitou pelo partido do vereador André Jukowski, líder Brizola. Nós temos que rememorar algumas situações que às vezes acabam sendo esquecidas neste plenário. Elas são esquecidas, vereador Juarez Bernardi. Vereador Anax, Pessin, no qual eu tenho uma admiração e um carinho muito grande, transitou também pelo Democratas, que hoje é a União Brasil, que está na composição com o PSDB, inclusive, por várias e várias vezes, incitou neste plenário de que eu sou o Democrata. Eu faço parte do Partido Democrata. E agora, transita pelos republicanos, como se fosse o paladino da ética e da moral, bradando a quatro ventos, que o MDB está junto com o Partido da Social Democracia Brasileira, no qual eu vejo apenas a vereadora Laura Pert, ele aqui, e me causa estranheza, porque faz diversas anunciações aqui nesta tribuna a respeito de asfaltos, de estradas, no qual todas elas, todas as mudanças que foram importantíssimas para o Estado do Rio Grande do Sul, foram incitadas pelo Movimento Democrático Brasileiro, na figura do deputado Juvir Costela, que liderou esta pasta da infraestrutura e também estradas de rodagem. Então, me causa estranheza quando vem aqui, fala palavras, joga palavras ao vento, falando de Partido A, Partido B, Partido C, tem que ser dito de que transitou por vários partidos e também teve a sua história por várias vezes incitada pelo grande prefeito Aristides Agostinho Zambonato, no qual fez mudanças através do Movimento Democrático Brasileiro nesta cidade que jamais serão esquecidas, jamais serão esquecidas por várias pessoas que transitam até hoje nesta cidade. Então, de mais a mais, acredito que seja isso, senhora presidente, peço desculpa pelo tempo excedido, mas o Movimento Democrático Brasileiro tem posição sim. O Movimento Democrático Brasileiro fez uma composição de centro que tenho certeza que é o melhor caminho que o Rio Grande deve seguir. Muito obrigado. Obrigada, vereador FIFO. Por que, vereador Anax? Sentiu-se ofendido? O FIFO está emocionado, ele gosta de conversar. Não, eu tenho três de liderança. Não há necessidade, fique tranquila. Realmente, o avô foi prefeito da cidade de Erechim pelo MDB, assim como o pai fez parte do MDB. O avô seguindo esse partido sem trocar até o encerramento dele. O meu pai, acredito que ele tenha se desfilhado para o MDB ali atrás, na época do Michel Temer. Porém, não respondo pelos atos deles, respondo pelos meus. Sim, eu fui democratas, o partido meu era 25, e permaneci no partido até de solução dele. Não saí do partido por uma questão aleatória. Conforme o partido mudou de postura, eu também saí dele. Fui por republicanos, e aqui estou. Estou muito bem. Partido e direito, sem problema algum. O colega tem que tomar cautela quando a gente debate em matéria, debater com proeficiência. Vejamos. Eu não falei que algum esquecido de algum lugar do mundo há quatro anos atrás foi difamado pelo atual, quer dizer, pelo ex-governador. Eu falei que o então governador da época que buscava a reeleição, que tinha o meu voto, que eu votei nele, que na frente da minha casa estava escrito o gringo tinha razão, ele foi objeto de fake news. E ele deixou de ser reeleito. E teria sido muito bom para o meu estado, o Rio Grande do Sul, que ele tivesse sido reeleito. E a composição feita atualmente é totalmente bizonha. É uma coisa que não tem o menor nexo. E tenho certeza que se eu sentar hoje com o gringo e tomar um chimarrão, ele não vai estar satisfeito. Lá em Porto Alegre, não aqui em Erechim. Porque o que ele pensava era uma coisa. E o rapaz que se elegeu, se elegeu dentro de uma postura que é evidentemente falsa. Então, se o teu partido está satisfeito, parabéns para o teu partido. Eu estou falando que se o meu vô estivesse vivo, estaria muito insatisfeito. E ter a convicção de que se alguém tiver acesso para falar com o gringo, ele vai também estar insatisfeito. E tenho certeza que aqui em Erechim, talvez a metade, mas acredito que até mais, dos velhos da velha guarda do MDB, aqueles velhos que estavam na casa do meu pai, do meu avô, tomando chimarrão e falando em política, talvez o teu vô estivesse junto, também não estariam satisfeitos com essa postura. Porque é uma postura incoerente. O PMDB não está sendo coerente. Como disse o colega, talvez esteja preocupado com a animação, eu concluirei, o colega foi áspero, até me difamou, falou nomes aqui, a meu respeito, não dei bola. Então, eu tenho a convicção, Fifão, se passou, mas não tem problema, eu vou relevar que é pelos ares da democracia, a gente escuta e dá risada. Então, tenho a convicção de que a maioria do PMDB, aquela parte neutra, aquela parte realmente interessada, esses aí não vão estar satisfeitos. Novamente, digo a todos, tem uma boa tarde, já está dispensado e desculpado pelas palavras que se passou, amizade é a mesma, segue para a democracia, tenho todos uma semana abençoada. Sim, pessoal, nós temos que alinhar essa questão de ordem, porque senão daqui a pouco todo mundo tem direito à questão de ordem e a vereadora Ana tem direito, sim, a invocar a comunicação de liderança a qualquer momento. Muito obrigada, presidente Sandra, não poderia faltar nesse dia aqui na tribuna para saudar a nossa colega vereadora Laura e agradecer pelo relato da tua experiência aqui num projeto tão importante de tamanho e envergadura como é o projeto da reformulação da parte administrativa do Hospital Santa Terezinha. Mas em comunicação de liderança presidente venham aqui externar a decisão da grande maioria do MDB que num debate democrático que foi feito no Estado todo, foi debatido, foram reunidas todas as partes, diretórios, núcleos, coordenadorias regionais, a gente não, nosso partido é assim organizado, né, é com 35 coordenadorias regionais que debateram, tiraram uma linha de pensamento, todas as coordenadorias, todos os municípios que estão aptos, eles podem votar numa convenção estadual e os representantes de núcleos e diretórios, componentes dos diretórios, do diretório estadual e da executiva. Após tirada essa linha, nós fomos para uma convenção muito tranquilos, com muita transparência, porque o que nós aprendemos dentro do MDB foi debater, foi dialogar. e isso eu me orgulho muito, porque mesmo com contrariedade das minhas defesas, a gente permanece no partido fazendo partido. E é assim, por que que a gente faz isso, vereadores? Porque a gente gosta do MDB, gosta das defesas do MDB e nós temos defesas de centro, nós não somos extremistas, não somos de extrema-direita e nem de extrema-esquerda. Podemos, eventualmente, conforme a questão, conforme as circunstâncias, até fazer uma coligação com o extrema-direita e com o extrema-esquerda. Mas, sempre trabalhando a questão do fundamento das nossas defesas, das nossas bandeiras. E eu não vejo estranheza nenhuma do posicionamento do MDB, que tirou neste domingo, na sua convenção estadual, uma coligação de vice do PSDB. Até por que o MDB já compunha o governo estadual. Ajudou nas reformas propostas pelo nosso governador Sartori. Existe uma continuidade do trabalho e do projeto. Estranho eu seria aqui fazer um pronunciamento de que nós, a nível estadual, estaríamos coligados, só para concluir, presidente, fazendo uma coligação com Onyx Lorenzoni ou Edgar Preto. Aí, sim, seria muito estranho para o MDB. mas nós mantemos a nossa postura de centro-esquerda defendendo as bandeiras de desenvolvimento do nosso Estado. E pretendemos, então, assim, claro, obviamente, como todos os partidos, tem as pessoas que gostam e tem as pessoas que não gostam. Mas, o partido é infinitamente superior a qualquer integrante do MDB. Seja ele presidente da República, seja ele senador, seja governador, o MDB é muito superior e nós vamos trabalhar por ele. Obrigada, senhora presidente. Obrigada, vereadora Ana. Vereadora André, invoca aqui a comunicação de liderança do PDT. presidente, obrigado pelo espaço, eu não vou entrar no debate. Eu só quero agradecer, até tinha me passado, mas agradecer a todos os colegas vereadores que aprovaram a entrega de votos de congratulações ao seu Ignacio e ao seu IREN, agradecer aos que estavam presentes, e a gente entende a complexidade da agenda dos demais, mas foi um momento muito bacana, muito bonito, o vereador Pesenato, que esteve aí, a vereadora Ana, a vereadora Sandra, o vereador Anacleto, então foi muito bacana, eu quero agradecer mais uma vez o pessoal, na pessoa da Cris, que está no plenário, mas o pessoal magrão, que esteve aí fazendo as imagens, o pessoal da TV Câmara, fez um trabalho excepcional, como sempre, então é importante registrar, então quero fazer um agradecimento, porque acredito que o clima que teve na solenidade, ele deveria permear mais momentos nessa casa, vereador Pesenato, mas, para finalizar, desejo uma boa semana a todos, e esperamos que, depois de todas essas discussões, que pelo processo democrático, em vereador Fifo, pelo processo democrático, que se escolham os melhores caminhos para o Rio Grande e para o Brasil, porque do jeito que está, está complicado, é um grande abraço, até a próxima, boa semana para todo mundo. Obrigada, vereador André, eu peço que respeitemos o vereador no momento que está na tribuna, né gente, que a gente tome cuidado com os coxichos, vereador Fifo, nas explicações pessoais, na sequência, enfermeira Laura deseja fazer uso, Araújo vai utilizar as explicações pessoais, finalizando então, vereador Fifo, com a palavra. Senhora Presidente, Sandra, colegas vereadores, apenas para que a gente deixe claro, e o vereador Anax, ele sabe do respeito, da admiração que tem por vossa excelência, mas nós temos que deixar claro algumas situações aqui, a primeira delas, vossa excelência incitou de que saiu do Democratas quando da dissolução de vosso partido, não, o Democratas existia, inclusive, só foi dissolvido agora na federação e na fusão que foi feita entre dois partidos no qual resultou a União Brasil, então vossa excelência falou e proferiu uma inverdade nesta tribuna. A segunda das situações que são importantes, que seja, que é dita aqui, nunca incitei e nem, em nenhum momento debati a respeito de toda a solução ou dissolução interna de vosso partido, do Republicanos. Nós sabemos, e a vereadora Ana de Oliveira, vereador Jurandir Pezenato, vereador Romildo, o vereador Nadir Barbosa, nós sabemos de toda a engrenagem que existe dentro do movimento democrático brasileiro. É por isso mesmo que debatemos incansavelmente com reuniões, com coordenadorias, com executiva, com diretório. É assim que se formata partido, senhoras e senhores. É desta forma que construiremos um centro democrático e construiremos propostas que sejam e que venham ao encontro do que a população espera. Portanto, vossa excelência, sabes do estima e do respeito, mas nunca falei e falarei a respeito de toda a organização interna de qualquer que seja vossa agremiação partidária. Muito obrigado. Obrigada. Não, vereador Anax, não, peço. Para que o colega não cometesse nenhuma gafe, cheguei ao ponto de esclarecer a ele que eu já havia abdicado a presidência do partido e me retirado dele há muito tempo antes. Portanto, eu me afastei se na época ou até antes mesmo do fim trágico lá do Democratas e pouco me importa que fim levou. Não era mais presidente do partido nem nada. é verdade. Vossa senhoria veio aqui à tribuna e me chamou inclusive de antiético. Isso não é aceitável. A gente tem que manter uma certa linha. Está gravado, é só dar um playback e se de repente no ânimo do calor do momento se passou, não pode chegar a esse pé. A gente tem que manter ideias e eu bato na ideia. A grande maioria da agremiação de vossa senhoria não está satisfeita com essa coligação. Coligação bizonha. Há quatro anos atrás estavam sendo ofendidos. É essa a questão. Esse é o pomo da discórdia. E agora vão caminhar de mão a mão? É impossível. Então quando a gente debate ideias não lhe chamei de antiético, não lhe chamei de mentiroso, não fiz nada desse gênero. Quero apenas considerar que tenha sido equivocado, só que foi um equívoco com o lapso temporal de 20 segundos. Aí é demais. Então tem que tomar cautela. Tenham todos uma boa tarde pela terceira vez e segue a semana. Obrigada, vereadora Anax. Senhores vereadores, chamo a atenção de todos para a sessão solene em homenagem aos monarcas na próxima quinta-feira. Estão todos convocados. E nada mais a ser tratado, declaro por encerrada a presente sessão. Obrigada. Obrigada.